Segunda leitura Leitura da carta de São Tiago Meus irmãos A fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado Não deve admitir a acepção de pessoas Pois bem, imaginai que na vossa reunião Entra uma pessoa com anel de ouro no dedo E bem vestida E também um pobre Com roupa surrada E vós dedicais atenção ao que está bem vestido Dizendo-lhe Vem sentar-te aqui à vontade Enquanto dizeis ao pobre Fica aí de pé Ou então Senta-te aqui no chão Aos meus pés Não fizestes então Discriminação entre vós E não vos tornastes juízes Com critérios injustos Meus queridos irmãos Escutai Não escolheu Deus Os pobres deste mundo Para serem ricos na fé E herdeiros Do reino Que prometeu Aos que o amam Palavra do Senhor Vão virar Dizendo-lhe Dizendo-lhe Não escolheu Obrigado.